Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe o seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. O CEO da Turkish Airspace anunciou que a empresa tem um cliente de exportação para 12 aeronaves de reconhecimento e combate turbo-hélice Hirkus C, um possível concorrente do A-29 Super Tucano da brasileira Embraer. Embora o destinatário não será divulgado antes da conclusão do contrato, ao que tudo indica, os mesmos são o Catar e as Filipinas, que também estão interessados nos helicópteros T-129B Atak, do mesmo fabricante. Os turcos disseram que ainda não divulgaram os nomes porque o negócio ainda não foi assinado, mas será concluído em breve, disse o CEO da Turkish Airspace, no dia 25 de maio, se referindo aos 12 aviões. O Hirkus C foi desenvolvido com base na aeronave de treinamento Hirkus, já utilizada pela Força Aérea Turca. Além das mesmas capacidades de treinamento, pode realizar tarefas de patrulha e reconhecimento e atacar alvos precisos em condições de conflito assimétrico ou operações de baixa intensidade. Uma cabeça optoeletrônica operando em luz visível e infravermelha, também equipada com telêmetro a laser e indicador de alvo para munição guiada, foi colocada sob a fuzilagem do avião. O Hirkus C é capaz de levar em sete pontos, sob as asas e a fuzilagem, até 1.500 kg de armamentos, entre podes de metralhadoras 12mm, foguetes, bombas e mísseis antitanque, também de fabricação turca. O projeto turco concorre com aeronaves leves de combate, como o brasileiro Embraer Super Tucano, que já foi batizado no Afeganistão. A demanda por aeronaves de patrulha e anti-insurgência de baixo custo, capazes de ataques precisos a alvos terrestres, é alta atualmente, especialmente na Ásia e no Oriente Médio. O que você acha? O Hirkus C seria um concorrente à altura para o nosso A-29 Super Tucano? Deixe seu like e comentário, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E vida longa ao giro militar! E vida longa ao giro militar! E vida longa ao giro de patrulha e anti-insurgência de baixo custo, capazes de nos tri cair no Brasil! E vida longa ao giro quarante! Obrigado.